Música Dona Adriana, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudando de Vida? Pastor, eu e meu marido, nós chegou no fundo do poço a primeira vez, né? Que a gente ficou 10 anos, lá na Galeaz, que a gente ia lá, né? E a gente ficou 10 anos lá, e eu caí, né? E meu marido ainda continuou na igreja, aí eu entrei no mundo das drogas, eu comecei a fumar crack depois que eu saí da igreja, eu comecei a cheirar cocaína, né? E ele, pra me resgatar, ele foi atrás de mim e caiu também, caiu, né? E a gente ficou 6 anos afastado da igreja, nesses 6 anos a nossa vida foi uma tribulação, Filho, querendo, meu marido querendo matar meu filho e deu facada, acertou a facada na minha mão, né? Foi um desastre, né? Até a gente voltar pra igreja de novo. Faz um ano, né? Que a gente começou a vir de novo e ele, a gente tá começando a se reerguer, ele foi liberto das drogas, eu também fui liberta, graças a Deus. Eu fui primeiro que ele, porque ele tava vindo na igreja ainda fumando droga. Aqui que ele se libertou, né? Começou, aí ele foi liberto e eu continuei no cigarro. E graças a Deus, Deus me libertou do cigarro de novo, né? Tenho fé que nunca mais, em nome de Jesus, tô liberta mesmo. E libertou ele das drogas, da bebida, ele vinha bebindo pra igreja, no comecinho agora. Vinha bêbado, dormia sentado no banco da igreja, porque muita gente viu no comecinho aqui, quando a gente começou. E agora a gente começou a levantar a nossa vida de novo. Graças a Deus tá indo, uma benção, né? Tem as lutas, mas a gente tá vencendo, matando um leão por dia. Mas em nome de Jesus, a gente vai vencer muito mais. E eu caí assim, ó, fui olhar pro homem, né? Então, caí, mas hoje Deus tá ali, tá levantando nós de novo, em nome de Jesus. Passemos por cima do orgulho, né? A gente tem que passar, né? O que o Ministério Mudar de Vida representa na vida da sua família? Ah, representa tudo, né? Assim, a esperança que a gente tem de voltar tudo, conquistar o que nós perdeu na vida. Nesses seis anos que fiquemos afastados, né? Mas representa tudo, assim, agora pra nós. Feliz e abençoado? Amém. Estou muito feliz, né? Feliz e abençoado? Feliz e abençoado. Pastor, eu queria dizer pra esses que estão firmes na presença do Senhor, pra cuidar pra que não caia, certo? Porque eu caí e a palavra diz que o demônio vem sete vezes pior, né? E essa vez que eu caí, eu já tava já no sexto, já tava pra... Que nem ela disse, eu chegava e vinha na igreja bêbada. Quase matei mesmo meus filhos, depois que eu caí de novo, né? Aí, graças a Deus, tive força e vinha bêbada, ficava bêbada ali, chegava em casa, ainda brigava, mas fui perseverando. E graças a Deus, Deus me resgatou novamente. Agora eu tô aqui, pra servir o Senhor agora e pra sempre. Em nome de Jesus. Feliz, Ronald? Muito feliz, muito feliz mesmo, pastor. Graças a Deus. Feliz, meu amor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto